Confiança total no Goiás, Wagner Lopes foi procurado para comandar o Vitória, mas preferiu dar continuidade no Clube Esmeraldino. Com a saída de Ricardo Drubbsky do Comando Baiano, Wagner teria recebido uma proposta tentadora. O zagueiro Júnior Lopes falou sobre a decisão do treinador. Acredito que o Wagner Lopes é um excelente treinador e ele acredita no nosso trabalho, acredita na nossa equipe desde o início, que ele vem batendo na mesma tecla, que ele tem confiado muito no nosso grupo e tem acreditado muito no trabalho que ele está fazendo com a gente. E eu tenho certeza que se ele optou por isso é porque realmente ele acredita no projeto, realmente acredita no trabalho que ele está fazendo com a gente e a reciprocidade da gente tem que ser da melhor forma possível dentro do campo, fazendo o nosso melhor, nosso máximo, como grupo, como equipe. Nessa quarta-feira, o elenco esmeraldino treinou dois períodos visando o jogo contra a Napolina, no Jonas Duarte, no próximo domingo. Segundo o Júnior Lopes, a próxima fase do Goianão vai ser difícil e cada jogo será uma decisão. Para um bom resultado, a zaga precisa ser consistente. Não tomar os gols, se posicionar bem, contar sempre com, não somente nós defensores, somos os defensores da equipe, mas toda a equipe se ajudando, com certeza fica mais fácil lá atrás. Eu acredito que para se tornar uma equipe, uma defesa sólida e estável, precisa da ajuda de todos, como a gente tem feito.